Grupo H, o campeão do Rio Vasco ganha a primeira, 2 a 0 no ferroviário do Ceará no Castelão. Dudu de fora da área chuta forte e tem a ajuda do goleiro Hélio, Vasco 1 a 0. No final o gol mais bonito, o lateral Pedrinho toca com sutileza e muita elegância sobre o goleiro Hélio. No final, Vasco 2, ferroviário do Ceará 0.